A paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. É um motivo de muita alegria estarmos na presença do Senhor, não é? Eu não sei de qual é o lugar que você se deslocou para chegar aqui, mas você parou para imaginar que muitas pessoas, numa hora como essa, estão num leito, sem saber se vai ter mais uma hora de vida. Você já parou para pensar que tem pessoas numa hora dessa que gostariam de estar aqui, mesmo que esteja calor, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja na prova, mesmo que você deixou uma causa que, aos seus olhos, é impossível lá na sua casa. Você parou para pensar que o Deus que está aqui, Ele é um Deus tão poderoso que é Ele que nos deu o fôlego de vida. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor lá em Salmos 34. Salmos 34. Louvarei o Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. Na minha alma se gloriará, no Senhor os mansos, e ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltamos o Seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampam-se ao redor do que os temem e o livra. Provai e vei de que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca ao Senhor de nada tem falta. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e fazei o bem. Procura a paz e segue-a. Amém? A pastora iniciou falando aqui sobre o que algumas pessoas acham que aquilo é bonança, que é o melhor da terra. O melhor da terra mesmo é glorificar o Senhor independentemente do que nós estamos passando. Aqui o salmista, o salmos começa dizendo louvarei ao Senhor em todo o tempo. Louvar ao Senhor em todo o tempo é louvar quando alguém da sua família está lá na rua usando crack. É quando o seu marido não pega na sua mão para vir no culto com você. É quando a doença bate na sua porta. É quando o seu celeiro está vazio e mesmo assim você louva o Senhor. Porque louvar ao Senhor quando todo mundo da sua casa está servindo ao Senhor. Quando vocês começam a cantar dentro de casa e o Espírito Santo começa a agir dentro da sua casa é fácil. Agora, quando a briga, quando a levante para que você não esteja aqui servindo ao Senhor, quando você abre o seu armário e não tem nada. É quando a doença bate na porta e você vai levar o exame e o médico fala para você não tem jeito. Não tem o que fazer. Aí sim. É o momento de sabermos se somos verdadeiros adoradores. E eu quero convidar você a adorar o Senhor independentemente do que você deixou em casa. Independentemente do que você precisa para hoje. Não peça o Senhor, mas louve pelo que Ele é. Pela sua santidade. Pela sua grande... Deus... Som, som, som. Som. Vou declarar o Senhor. Você vai nosvar. Você não vai nos dar nada. Esqueça tudo o que está passando lá na sua casa. Esqueça o que você veio pedir. Não peça. Só levanta a sua voz agora para adorar. Começa a tirar a adoração do seu coração. Retira toda preocupação. Retira toda opressão que você está sentindo hoje no seu coração. Mas eu te convido a adorar ao Senhor por quem Ele é. Abra sua boca em nome de Jesus. E abra o seu coração para adorar a Deus. Para louvar, exaltar e bem dizer. Não peça nada. Só adore. Adore. Louve. Exalte. Adora. Porque enquanto você adora Ele cuida da sua causa. Levanta uma adoração. Porque enquanto você se derrama na presença do Pai Ele cuida de quem você não consegue cuidar. Ele cura o que você não consegue curar. Ele sara o que você não consegue sara. É, irmão. Eu te convido a abrir a boca e se derramar na presença dEle. Senhor, nós queremos entrar na Tua presença nessa tarde de hoje. Queremos exaltar mais uma vez o Teu nome. Queremos nos derramar e dizer só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Além de Ti não há outro. O Teu reino está acima de todos os reinos. A Tua grandiosidade está acima de todos os grandes. A Tua mão é poderosa e alcança onde ninguém pode alcançar. na Tua presença a glória porque toda glória vem de Ti. Só Tu és santo. Nos ensina, Senhor, assim como os anjos cantam. Santo, 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 santo é o Senhor. Nós sabemos, Senhor, que se o Senhor nos curar, Tu és Deus. Se nós não formos curados, Tu és Deus. Se a nossa causa for ganha, Tu és Deus. Se a nossa causa não for ganha, Tu continua sendo Deus. Ah, Senhor, se os nossos olhos verem e contemplarem aquilo que o nosso coração deseja na terra, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor fechar a porta, se os nossos olhos não ver, se as nossas mãos não conquistarem, o Senhor continua sendo Deus. Porque Tu és, Tu és Deus, Tu és Rei, Tu és Senhor. E nós queremos, Senhor, mais uma vez dizer, só Tu és Deus, só Tu és Deus. Além de Ti, não há outro. Além de Ti, nunca houve outro. E jamais haverá. Porque Tu és o Deus do ontem, Tu és o Deus do hoje, Tu és o Deus eterno. E além de Ti, não há outro. Espírito Santo de Deus, nós Te convidamos para fazer aquilo que Tu desejar sobre este lugar. Ah, Espírito Santo de Deus, nós não podemos viver sem a Tua presença, nós não podemos viver sem o Teu toque, nós não podemos viver sem o Teu direcionamento, Espírito Santo de Deus. Se tem corações que chegou sobre este lugar fechado, que a Tua mão toca no coração, que a Tua mão abra os corações, e as pessoas comecem a adorar o Senhor, adorar, adorar, para adorar, adorar, mas não para pedir, mas para exaltar, para glorificar, porque Tu és Deus, só o Senhor é digno de toda adoração. Ei, irmão, abra seu coração, não permita que seu coração saia daqui fechado como chegou, se derrama na presença de Deus, e fala para Ele, Senhor, eu Te adoro, não importa, se os meus olhos têm visto aquilo que eu desejo, Tu és o único, e eu vou Te adorar, não importa se eu estou doente, eu vou Te adorar, não importa se a depressão chegou na minha casa, eu vou Te adorar, não importa, Senhor, das minhas necessidades, eu vou Te adorar, eu vou Te adorar, porque Tu mereces ser adorado, eu vou Te adorar, porque a minha vida é para Te adorar, abra sua boca na presença de Deus, e o adore, e o adore, e o adore, e o adore, porque nós estamos aqui só para adorá-Lo, só para exaltá-Lo, enquanto adoramos, Ele faz, enquanto adoramos, Ele cura, enquanto adoramos, Ele providencia, Ele abre a porta que homem não abre, Ele fecha cativeiro, Ele arrebenta cadeados, Ele arrebenta cáceres, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele faz, porque Ele é Deus, e além dEle, não há outro, nós Te adoramos, Senhor, nós Te adoramos, nós Te adoramos, nós Te adoramos, vamos e Te bendizemos, em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, porque está aqui para adorar o Senhor, é a maior e a melhor oportunidade, que Ele nos concedeu, nesse dia de hoje, agradeço a oportunidade, Gláucia, Cássia, irmã Cássia, você está com a oportunidade, vamos adorar, vamos adorar de verdade, não vamos cantar, não, vamos adorar, cantar é diferente de adorar, adore, adore ao Senhor, em nome de Jesus.